11 horas e 14 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, já começa o programa com a sirene ligada. Liga essa sirene, Ricardinho, que a gente vai trazer infelizmente mais uma notícia aí de um latrocínio, aquele roubo seguido de morte. Um porteiro foi morto com um tiro na cabeça, ele tava esperando a lotação ali pra poder ir pro trabalho, tava esperando a condução pra ir pro trabalho, quando foi abordado por dois homens em uma moto, que a anunciaram um assalto, o crime aconteceu na Redenção, zona centro-oeste da capital, que a gente acompanha agora na tela. Foi nessa rua do bairro da Redenção, o porteiro foi morto às 5 horas da manhã, estava a caminho do trabalho, ele esperava o ônibus da empresa, que pegava todos os dias. Segundo os moradores aqui da área, eram dois homens em uma motocicleta, eles desciam a rua fazendo arrastão, abordaram vários passageiros que aguardavam o ônibus, levaram vários objetos. O porteiro esperava a rota dele nessa esquina aqui e teria reagido ao assalto. Eliesio Souza Silva, de 56 anos, teria se recusado a entregar o celular e levou um tiro na cabeça. A irmã conta que ele costumava esperar pelo ônibus bem cedo. Ele era um homem trabalhador, saindo da sua casa às 5 horas, hoje cedo o vi, ele estava aqui sentado naquele canto, como ele sempre fica todos os dias, e esse malandro veio e fez esse arrastão e chegou a tirar a vida do meu irmão. Então eu peço justiça. O porteiro foi morto 14 dias depois da morte de uma professora também nessa área da cidade, o que deixou os moradores ainda mais preocupados. Quem vai ser o próximo? A gente imagina que o próximo será que é a gente, porque do jeito que está hoje em dia não está fácil não. A polícia investiga o caso, mas ainda não há suspeitos. Não há suspeito, mas a gente espera francamente que, claro, com a ajuda das câmeras do CIOPES, verificar ali se existe alguma câmera de segurança nas redondezas ali da redenção, para tentar se chegar a essa autoria, para tentar saber quem é o responsável por essa morte. Suspeitas também, segundo os moradores, que eram pessoas que estavam fazendo arrastão já desde o início da rua. Então provavelmente o que que era? Era às 5 horas da manhã, não tenho dúvida nenhuma de que era, infelizmente, mais um envolvimento com o uso de drogas. Os usuários ficam a noite toda usando. Quando vai amanhecendo o dia, acaba a droga, vai aparecendo a fissura, aquela loucura de usar mais e aí acaba tirando a vida do trabalhador. Claro que a culpa pela morte desse vigilante é do assaltante, é daquele que estava ali para roubá-lo. A culpa não é dele, mas infelizmente quando ele escolheu reagir ao assalto, quando ele reagiu, ele acabou morrendo. Então é uma coisa que a gente precisa, infelizmente, ficar muito ligado com isso, se doutrinar, repetir, porque ninguém está ileso, ninguém está imune à criminalidade. Infelizmente, quem sai para trabalhar, quem está na rua, quem para no sinal, quem fica, quem trafega pelas ruas da sua casa, é, infelizmente, a gente sabe, viu, Walter, que esses crimes podem acontecer com qualquer um. Então a gente precisa colocar na cabeça a não reagir, porque infelizmente quando se reage, esse é o fim de quem reage ao assalto, né, Walter? Pois é, e essa insegurança que está se instalando cada vez mais aqui na cidade de Manaus, principalmente nos bairros periféricos, Marcelas Mar, esses assaltos, né, os assaltos que são constantes em paradas de ônibus, são constantes no centro da cidade também, a gente já viu vários assaltos desse tipo e as pessoas teimam em fazer, em reagir. A gente, às vezes eu fico pensando, assim, que terminam, terminam tratando esses, esses assaltantes como, como sei lá, como um cara que, de maneira nenhuma, o cidadão de bem tem que reagir. Tudo bem, não pode, não pode de maneira nenhuma ter essa reação, né, pra que ele não reaja com violência, mas hoje você está numa parada de ônibus, em direção do teu trabalho, em direção da tua escola, você tá caminhando na tua rua, da tua casa, né, e vir um, sei lá, um indivíduo te roubar, te ameaçar, você se sente ali realmente, assim, impotente diante da situação, vulnerável diante dessa situação, Marcelo. E realmente está, Walter, realmente você está impotente, você está vulnerável, porque se você tiver que tomar qualquer tipo de providência, não é na hora em que você tá sendo assaltado. Na hora em que você tá sendo assaltado, você está vulnerável a uma arma, você está impotente diante do poder de fogo do bandido. Ele tá segurando o revólver carregado que pode tirar a sua vida. Então é baixar a cabeça, jamais olhar, jamais encarar, baixar a cabeça. Pode levar tudo, entrega tudo, entrega tudo, leva tudo e fica com a sua vida. Porque uma vida não vale um celular, uma vida não vale uma moto, uma vida não vale um carro. Então perde tudo, dói, dói, claro que dói. Quando a gente trabalha, a gente tá dando o nosso tempo de vida pra aquele trabalho. O dinheiro que volta e que cai pra gente aí, pra gente poder se sustentar, é o tempo de vida que a gente se dedica naquela função. Então dói, dói, mas você continua com a sua vida e lá na frente você recupera o seu bem. É melhor do que perder a vida e não ter mais nada e deixar os parentes chorosos. A gente traz aí mais informações de polícia, dessa vez mais uma morte, um corpo foi encontrado agora pela manhã no Rio Negro. Ele tava flutuando e no corpo havia algumas marcas de perfurações e tem um nome tatuado. O corpo ainda não foi identificado, não se sabe ainda quem é essa pessoa. A gente vê, infelizmente, já faz tempo que esse corpo tá lá. Tem algumas, já tá em estado de decomposição, né? A gente tá verificando aí. E tem um nome, tem um nome tatuado nesse corpo, que é o nome de um homem. Provavelmente deve ser o filho da vítima, Fred Henrique. Esse corpo foi encontrado com perfurações, com furos, né? Nas costas dele. Ele está no IML e ainda não foi identificado. Infelizmente, se você tem um parente que tá desaparecido, você verifica que ele tá com calça, com uma bermuda, né? Uma bermuda meio esverdeada, não sei qual alteração, marrom esverdeada, tá molhada. A gente não tem como ter uma ideia precisa da cor. Quem tem essa cor, quem tem essa ideia era o bombeiro, que foi o bombeiro que resgatou. Ele estava com as mãos amarradas pra frente, uma bermuda mais ou menos esverdeada, acho que é essa que é a totalidade. Ele estava de bermuda, tem uma tatuagem de Fred Henrique no corpo e foi encontrado boiando, esse corpo foi encontrado boiando hoje cedo no Rio Negro. foi resgatado pela equipe de corpo de bombeiros, do corpo de bombeiros e foi levado pro Instituto Médico Legal. Até o momento, até o início do programa, esse corpo ainda não havia sido identificado. Então, infelizmente, se você tá com um parente desaparecido com essas características, tem essa tatuagem no corpo e tá de bermuda, corre lá no IML porque pode ser um parente. A gente torce aí pra que não seja ninguém da família, mas infelizmente o nosso corpo foi identificado? Olha, a gente tá apurando agora, parece, a gente não sabe ainda, não tem certeza, a nossa equipe tá apurando, parece que ele foi identificado, né? Esse corpo foi encontrado hoje cedo, cedinho, logo no início da manhã, esse corpo foi encontrado aí e a gente traz aí pra você mais essas informações que, infelizmente, viu, Walter, foi um homicídio, né? Ele foi morto e a gente não sabe exatamente aí como é que pode ficar essa situação, infelizmente, mais um corpo encontrado aí no nosso Rio Negro, né, Walter? A gente espera que a polícia investigue o mais rápido possível. Exatamente, a gente fica aí na guarda e pra informar também, nossa equipe, como foi falado aí pela massa, que está entrando em contato com o IML, o IML também vai trazer pra gente as informações, pra gente tentar identificar e passar a informação através aqui do nosso programa. São 11 horas e 21 minutos, ainda tem polícia aqui no programa, tem muita polícia aqui no programa, a gente vai, deixa só ouvir direitinho aqui, viu, Márcio, porque tem que colocar aqui na conversa junto comigo agora? A gente ainda tem a atenção dos dois pastores, né? São duas pessoas aí que a gente verifica que tem que ter essa responsabilidade com os seus dirigentes, com a sociedade, com a comunidade. Um pastor de Guajará foi pra lá pra tentar levar um pouco da palavra de Deus, levar uma religião pra aquelas pessoas ali da comunidade e foi pego traficando drogas, vendendo drogas para os jovens da comunidade de Guajará. E não foi só isso, a gente também traz, vai trazer daqui a pouquinho aqui no programa da comunidade, a história do pastor que também estava envolvido com roubo, com assalto. Pois é, esse pastor estava envolvido com uma quadrilha que estava fazendo assalto aqui em Manaus, a gente vai ter todos os detalhes aqui no programa, Márcio. Tudo isso a gente vai trazer na ronda policial do programa da comunidade, que tem também a sua participação 3307-3951 e 3307-3952. A gente está falando do pastor, o diretor acabou de dar pra dar aqui o passar o fio pra gente, dizendo que a gente pode chamar agora a situação do pastor. O pastor foi preso por tráfico de drogas, associação e porte ilegal de arma de fogo em Guajará. Trata-se de José Wagner de Souza, de 47 anos, conhecido, olha só o cunha do caboclo, viu? Veio da droga, veio da droga. Estava de posse de 5.500 reais em espécie e várias joias, além de 3 celulares, 3 relógios, 2 celulares e um revólver calibre .32 com 5 munições intactas. E ainda o pé de maconha. É, o caboclo não plantava cheiro verde, não. Ele plantava maconha. 112 gramas ainda de pasta base de cocaína, ele foi preso em flagrante e foi levado ao 69º Distrito Integrado de Polícia. Está aqui o pastor, infelizmente. Esse aqui era o jovem que estava comprando a droga dele. A gente vê aí que se ele estava com relógios, celulares, provavelmente ele deve ter aceitado esse... Deixa, segura essa imagem aqui. Segura essa imagem, por favor, Cris, a imagem da carteira dele. Nem que você voltasse aqui. Olha só, para ele chegar a ter uma carteira como essa, ele deve ter feito curso, né? Deve ter feito promessas. Certificamos que José Wagner Silva de Souza foi certi... Como é que é que está escrito aqui? Está brilhando. Foi licenciado, é isso? Licenciado presbítero, podendo pregar, batizar, tirar ofertas e dízimos e ministrar a Santa Ceia. A Igreja Evangélica Apostólica é uma entidade religiosa com sede de furo em Campinas. Olha aí, olha só, presbítero, vencida. É, olha, 20 de abril de 2014, ele estava com a carteira dele vencida e ele estava, ao invés de pregar a bondade, pregar a benevolência, pregar o bom tratamento e a moralidade, estava pregando a droga na cabeça das pessoas. Era isso que ele estava fazendo. Estava batizando para o mundo do crime, estava doutrinando traficantes e doutrinando os jovens que tinham acesso a ele para que enveredasse pelo mundo do crime. Olha o que é a missão, né? Nem todo mundo vai ser rico nessa vida não, minha gente. Tem uma triste notícia para dar para você, que está aí do outro lado achando que vai enriquecer. Se todo mundo nessa nossa vida fosse ser rico, a vida ia ser uma maravilha. Nem todo mundo vai ser rico, mas isso não significa que você vai virar bandido. Se você não tem dinheiro, você precisa manter uma vida organizada, tranquila, dentro da moralidade que a gente tem. Olha, muito mais a ganhar disparado. A vida não é fácil para ninguém, pare de se fazer de vítima e vai viver a vida com correção, porque o caboclo tinha a chance de levar a palavra e cumprir uma missão decente e levou o tráfico, levou a doença, levou a desgraça para as famílias de Guajará. A gente vai trazer ainda nessa edição do programa da comunidade mais um caso de pastor, infelizmente, porque a gente está acompanhando aí essa situação de dois ministros da igreja evangélica, dois ministros que eram para levar coisas boas para as famílias e estavam levando a desgraça. Ainda hoje no programa da comunidade a gente vai trazer esse outro caso. Mas agora, Walter Frota é contigo. Pois é, vamos lá para o Les Amigos Gourmet para sair um pouco desse clima pesado. Eu ia falar o seguinte, eu conheço vários pastores que são pessoas honestas, pessoas que trabalham, pessoas que trabalham em prol das comunidades, né? E a gente muda de assunto aqui para o Les Amigos Gourmet. Ó, Les Amigos Gourmet oferecendo para a gente aqui esses brigadeiros de chocolate belga. Então você daí de casa para dar uma adoçada na sua vida e adoçar bem, né? Adoçar com chocolate belga maravilhoso, né? Nessa quarta-feira. Então liga para a gente aí, 3307-3951, 3307-3952. Olha só o endereço da Les Amigos Gourmet. Fica aqui na Avenida Ivanete Machado, 386, lá no Parque 10. Lá no Parque 10 fica a Les Amigos Gourmet. E hoje está trazendo para a gente aqui essa caixinha de brigadeiros que está delicioso, né? Brigadeiros belga. Eita, que negócio bom, né? E é para você aí de casa que está acompanhando o programa de hoje, né? É, entra em contato com a gente, liga mesmo, participa. Telefone, telefone 3307-3951-3307-3952. Essa foi a dica para você daqui a pouco ligar para a gente, participar do nosso agora premiado. Mas agora tem outra dica, essa é com a Márcia Lasmar. Confere. Sabia que o Walter Frotto e eu podemos ir à sua casa para ouvir a sua história e ainda fazer, comer aquele almoço gostoso que você vai preparar? Pois é, no Olha Quem Vem para o Almoço, você manda a sua foto e diz, eu tenho uma história bem bonita para contar para o 991537959 que a gente grava o quadro Olha Quem Vem para o Almoço lá na sua casa. Todo mundo na mesa, hein? Fica ligado e manda a sua foto com a mensagem, eu quero participar do quadro Olha Quem Vem para o Almoço, 991537959. Enquanto você manda o seu recado, eu vou te dando uma dica show de bola. Há um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Veja o depoimento de quem já se beneficiou com calcitran. Eu faço exames anualmente. Um dos exames constou que eu estava com o princípio de osteoporose. Foi quando o médico me indicou reposição de cálcio e eu conheci calcitran. Depois de um ano eu refiz os exames e a minha doença estava estabilizada. Então eu e calcitran é um casamento para a vida inteira. Viu só? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija calcitran. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas jogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não, troque de produto. Calcitran tem a garantia de qualidade DIV com Farma. Walter, é contigo. Valeu, Marcinha, é comigo mesmo. Agora são 11 horas e 29 minutos. É aqui mesmo, Enison. Tá certinho aqui? Mais pra cá um pouco? Vou me posicionando conversando com o Enison aqui, né? 11 e 29, ó. Daqui a pouco, após o intervalo, a gente vai vir com a matéria da comunidade. Alô, os moradores aí do bairro da Vista Alegre, que não tá muito satisfeitos, não. Eles não estão muito satisfeitos, não. É comunidade Vista Alegre. É isso. Comunidade Vista Alegre, daqui a pouco, após o intervalo, tem denúncia da comunidade. Só um instante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho